Oi gente, meu nome é Sarah Gonçalves, hoje vou estar tocando a música Gira e Sol Gira e Sol, e eu espero que vocês gostarem Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentando com os amigos em frente à TV Eu olharia às vezes como eu nunca olhei Daria um abraço apertado, meus avós Diria eu te amo, aqui nunca pensei Talvez é o que Deus espera de nós Eu quero ser curado e ajuda a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Jesus, que paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o color do sol Que seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia com direção Esco, super escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado, meus avós Eu olharia as aves como eu nunca olhei Eu olharia as aves como eu nunca olhei Eu quero ser todo dia com direção Que faço por escuro e de frente pra luz De frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Eu olharia as aves como eu nunca olhei Eu olharia as aves como eu nunca olhei